Fala aí galera do meu canal, tudo beleza com vocês? Se você não me conhece, meu nome é Isaías e vou mais um vídeo aqui no YouTube. Beleza? Galera, hoje eu vim ser curto e breve, só para mostrar a vocês a realidade das redes sociais. Deixar um recado bem claro. Seguidor não quer dizer que você vai ganhar dinheiro. Número de curtidas não quer dizer que você vai ganhar dinheiro. Por quê? Existe uma variável bem relevante que se chama engajamento. O que seria isso? O público está ali a todo momento junto de você para compartilhar com você o seu conteúdo que você está produzindo. Beleza? Pronto. Entendendo isso, vamos olhar para ver como é que você vai entender que funcionam as redes sociais. Vou focar aqui no Instagram. Se alguma outra rede social for semelhante, aplica ela e vai ser a mesma coisa. O Instagram é o seguinte. O Instagram não lhe dá dinheiro por vídeos, por curtidas, por comentários, por publicações, por nada. O que o Instagram faz? O Instagram, como ferramenta de trabalho, proporciona uma visibilidade. Certo? Até aí, tudo ok? Beleza. Onde é que chega essa visibilidade? Você, tendo bons números, o que pode acontecer? Um patrocinador, uma possível pessoa que queira investir em você. Uma das possibilidades. Outra possibilidade é o quê? Você produzir um produto, um serviço, um e-book, um livro, enfim. E publicar ele, publicar, que eu digo assim, divulgar ele no seu Instagram. Então, se você está aí invejando a conta de uma pessoa que você segue, que tem lá 5 mil, 10 mil seguidores. Eu não vou falar acima. Ah, 100 mil, 1 milhão, 4 milhão. Não. Eu vou falar o que é realidade minha. Eu tenho mais ou menos 1.200 seguidores. São pessoas que eu conheço, que eu já tive contato. Algumas pessoas me seguem aleatoriamente, porque o Instagram da gente aparece para alguém como sugestão para talvez a pessoa seguir. Isso é outra ferramenta. Então, para você entender como é que funciona com o Instagram definitivamente. Quanto mais pessoas me seguem, mais o Instagram vai entender que aquele perfil é relevante para outras pessoas. E vai começar a recomendar o seu perfil para outras pessoas. Como também o YouTube. Se o seu canal no YouTube é bastante acessado, tem like, bastante comentário. O YouTube vai perceber que você, com o seu conteúdo, indiferentemente do que seja, é relevante para a plataforma e vai divulgar ele automaticamente. Isso vai chegar a mais pessoas. Beleza? Então, galera, não sinta. Não sinta-se menosprezado. Nem se sinta diminuído pelo fato de você ter pouco seguidor. Porque é o seguinte. Você começou aí nas redes sociais e tem um produto bacana para vender. Vamos supor que o seu produto é R$10, certo? Beleza? Pronto. O seu produto é R$10. Se você está junto a uma empresa de marketing, publicidade e divulgação, no dia do lançamento do seu produto, possivelmente você vai lucrar mais do que a pessoa que tem seus 10 mil, 15 mil seguidores. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas que seguem essa pessoa que tem lá seus 10 mil, 15 mil seguidores, só é um conteúdo de entretenimento. Você só olha a página com o intuito de se divertir, ler uma mensagem positiva. Beleza? Então, esse perfil, não vou dizer que a pessoa que tem esse perfil com 10, 15, 5 mil pessoas, não ganha dinheiro com o Instagram. Pode ser que sim e pode ser que não. No exemplo, eu não ganho dinheiro com o Instagram. O que é que eu faço com minhas redes sociais? Eu tenho esse canal no YouTube e uso a rede do Instagram, a minha rede social lá com os meus amigos, as pessoas que me seguem, para divulgar o conteúdo que eu faço aqui no YouTube. Isso aqui é um hobby. Entendeu? Então, galera, vamos para o velho ditado. Quantidade não é igual à qualidade. Se você tem um seguidor que é engajado, que lhe segue fielmente, que você tem um conteúdo, um produto bacana, que toda vez que você, na propriedade daquele conteúdo, o seguidor acredita que aquele produto serve, que é um produto que vai ter utilidade para ele, ele vai comprar. indiferentemente, se o produto é para um público X ou um público Y. No meu caso, eu falo muito sobre fisiculturismo, bodybuilding. O que é que vai aparecer para mim? Possivelmente, se meu conteúdo engajar, for um conteúdo bom, se vocês aprovaram. Por isso que é importante você deixar o like, comentar e compartilhar com seus amigos, e principalmente se inscrever. O que é que vai acontecer, possivelmente, com minhas redes sociais? Vamos agora voltar para o YouTube. Se meu conteúdo engaja aqui no YouTube, o que é que vai acontecer? Esse vídeo, possivelmente, provavelmente, vai aparecer para outras pessoas, ser recomendado para outras pessoas assistirem. Entendeu como é que funcionam as redes sociais? As redes sociais, basicamente, funcionam dessa maneira. E tem um detalhe. Não se enganem. Quantidade de visualizações não quer dizer que a mesma quantidade de visualizações que tem. Estou me referindo agora a YouTube, que fique bem claro. A quantidade de visualizações que você tem no canal, não quer dizer que a mesma quantidade de visualizações que tem no canal X, você vai ganhar o mesmo tanto de dinheiro. Não. Tem um porém ainda. O tipo de pessoa que assiste o seu canal. Aí você fala, Isaías, o que é que isso tem a ver? O modo desoperando que o YouTube trabalha, ele é bem seletivo. Então, o que é que eu quero dizer com isso? O público que me assiste, talvez, não despenda muito dinheiro com as propagandas que possivelmente possam aparecer. Um exemplo, eu falo sobre fisiculturismo, possivelmente vai aparecer a propaganda de um suplemento, um termogênico aqui qualquer. E isso leva o quê? A propaganda leva a divulgação que leva o cliente a clicar na tela e aparecer no site da rede de suplementos, da empresa de suplementos que está anunciando no meu vídeo. Beleza. Então, esse público que está aparecendo no meu vídeo, que está ele lá na rede de suplementos, não possivelmente possa comprar. Então, são pessoas que gastam uma certa quantidade de dinheiro X, que não é muito elevado. Porque um suplemento é o quê? 50, 60, 70 reais? Entendeu? Então, é um público que gasta moderadamente. Agora, para o público do canal X, que o cara possivelmente tem a mesma quantidade de visualizações. Vamos olhar uma situação hipotética. O cara, no canal dele, vive de postar conteúdo sobre marketing digital, empreendedorismo. O que é que acontece? As pessoas que gostam de investir, então elas despendem mais dinheiro com esse tipo de conteúdo. É só um exemplo. Não que isso aconteça de fato. O que é que acontece? Como essas pessoas gostam demais, de investir mais, de despender mais dinheiro com aquele tipo de conteúdo, o YouTube entende que, pronto, esse conteúdo aqui dá mais retorno para a pessoa que está anunciando no YouTube. Então, eu vou remunerar o dono do canal X por mais dinheiro. Então, vamos supor que no meu canal, a cada mil visualizações, eu ganho o quê? Vamos supor, 10 reais ou 10 dólares, não sei. E no canal X, a cada mil visualizações que ele recebe, por... Desculpe. Pelo tipo de conteúdo que ele produz, pelo tipo de pessoa que assiste, que despende mais dinheiro, ele vai ser bem mais remunerado, porque a pessoa que assistiu o canal dele, gasta mais dinheiro com aquele tipo de conteúdo. E, para finalizar, para encerrar esse assunto de Instagram, também YouTube, só um adendo. Galera, não queiram mendigar seguidores, não queiram mendigar curtidas e muito menos comentários. A gente aqui do YouTube que pede para você escrever, não é de forma de mendigar e nem de fazer sensacionalismo. Enfim, eu me enrolei com essa palavra, mas enfim. É um modo que a gente age para que você entenda que o nosso conteúdo possa ser relevante para outra pessoa. Por isso que a gente pede que você curta, comente e compartilhe. E também se inscreva. Como também o Instagram. Só que, diferente do YouTube, o Instagram não me remunera por curtida e nem nada. O que o Instagram faz é divulgar você nas redes para várias pessoas. E se você souber usar a ferramenta do Instagram como um modo de divulgação de marketing digital no seu produto, ou de publicidade, seja lá o que for, você pode ter uma visibilidade maior. Por isso que, às vezes, você pensa que seguidor, quantidade de seguidor é igual a X dinheiro. Não, não é assim. Então, galera, essa é a mensagem que eu queria passar hoje. Tomara que eu tenha sido breve, claro e sucinto em cerca desse assunto. Se você gostou, deixe seu like, comente aí, compartilhe com seus amigos, compartilhe principalmente com aquela pessoa que quer começar a fazer suas publicações no Instagram, seus vídeos no YouTube, enfim, galera. Aquele forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.